E aí, olha isso aí. Quando eu falo que a pessoa sabe o que ela tá fazendo, é isso aí, ó. Isso aqui, mano, não é pouca bosta, não. Isso aqui é uma fossa inteira. Olha pra você ver, isso aí, o cara, ele já sabe tudo o que ele tem que fazer. Olha pra você botando que o trem fica bom, ó. Ó, ó a mexidinha, ó, ó. Ó, osso, quem não entende, não entende. Isso aqui deixa muito miojo pra trás, esquece, maravilha.